o caralho eu botei aqui na ta insano chat não é não fi é tudo emulador tá olha me atirando até do meio viado isso aqui é a postagem certeza é a postagem o caralho o caralho o caralho é viado como é que joga o caralho o caralho o caralho